O desabamento de um prédio em Amã, capital da Jordânia, nesta terça-feira, deixou mortos, feridos e várias pessoas seguem presas nos escombros. Pelo menos cinco corpos já foram retirados do local por socorristas, depois que o edifício residencial de quatro andares veio abaixo. Equipes de resgate seguem no local e prédios ao redor estão tendo suas condições avaliadas por autoridades. Vizinhos e familiares acompanham os trabalhos de perto. O primeiro-ministro jordaniano, Bishir al-Hassanar, visitou o local da tragédia junto com outros membros do governo. Uma fonte judicial afirmou que uma investigação sobre as causas do desabamento foi aberta.